Chama agora o palestrante Noia e Samara, com a palestra sobre distribuição GNU, Linux e seu uso no dia a dia. Olá galera, bom dia. Primeiramente, muito obrigada pela participação de todos. É muito rigorante para nós da organização ver tanta gente interessada. É um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com todo mundo, certo? Então, meu nome é Noelen, o tema que eu vou apresentar é distribuições GNU, Linux e seu uso no dia a dia. Só me apresentando um pouquinho antes, eu também sou estudante, como a maioria daqui, estudo em informática e projeção de negócios, lá na faceta de fim de aí. Eu trabalho com programação e customização do sistema TRT. E acho que já dá para perceber que sou uma apaixonada por software livre, tecnologia e tudo envolvido nisso aí. Bem, o tema é então, distribuições GNU, Linux e seu uso no dia a dia. É interessante nós analisarmos um pouquinho sobre esse tema, porque a maioria das pessoas, quando escutam outras palavras, GNU, software livre, kernel, distribuições, tudo isso parece uma sombra de letrinhas e não faz chegar a lugar nenhum. Mas por que será que isso acontece? Será que é por falta de informação? Será que é por falta de interesse? Será que é porque é feio? Será que é porque é difícil? Bem, o objetivo da palestra é desistificar um pouquinho essa ideia. A maioria tem uma visão totalmente distorcida do que é um usuário de uma distribuição GNU, Linux. A tétilinha deixa bem clara. Embora algumas coisas realmente dá para fazer, a realidade é bem mais fácil e bem diferente. Durante a palestra, o objetivo é poder dar um embasamento para todo mundo ao longo do evento. Então, nós vamos apresentar alguns conceitos básicos, como o que é software livre, o que é de no Linux, o que são distribuições, outros tipos de software livre e como que é o uso no dia a dia de uma distribuição. Eu vou apresentar o meu desktop para vocês. Começando, então, pelo conceito do que é software livre. Bem, qualquer software pode ser considerado livre, desde que a sua licença de uso tenha a possibilidade de ter quatro liberdades básicas, que é a liberdade de usar, copiar, modificar e distribuir. O que são essas quatro liberdades? Pergunto para vocês, o que é usar um software? É uma coisa que é realmente básica que todo mundo aqui faz muito, né? Vamos imaginar, por exemplo, um amigo Ed, da palestra anterior. Ele estava aqui e a gente ouviu uma música. O que ele precisa para ouvir uma música? Ou seja, o computador dele, ele precisa do arquivo de música e precisa de um player, certo? A partir do momento que ele der os dois mix do lado para poder abrir o player e ouvir a música, ele vai estar utilizando o software. Mas tem outros meus amigos aí da organização que não têm uma internet muito boa e gostam do player que o resto está usando. O que ele vai fazer tão gentilmente para esses meus amigos? Ele vai colocar o programinha num bem grave, vai passar para o pessoal, vai copiar esse player para o pessoal que vai simplesmente entregar e deixar todo mundo fazendo a instalação. Só que o Ed, ele é um programador muito bom, sabe? E aí, por causa disso, ele não quer mais só ouvir a música. Ele está querendo ver as letras junto. O que ele vai fazer? Ele vai começar a roda? De jeito nenhum. Ele vai simplesmente pegar a parte de áudio que já está funcionando e vai customizar a fim de satisfazer a sua própria necessidade, que é incluir a parte das letras. Então, com esse conceito, ele vai estar modificando o software e tendo acesso ao que ele precisa como utilização. O restante do pessoal que está usando aquele game player vai gostar muito desse software que ele vai modificar e ele, gentilmente, vai fazer a distribuição desse software modificado. Então, vocês vejam que interessante, nesse conceito de software livre, como o Ed já havia explicado, não tem a parte de pirataria, não tem a parte de ilegalidade. Ao contrário, nós observamos bem que tem a parte do compartilhamento de conhecimento e do próprio software. Só que aí, vocês vão pensar, ah, esse pessoal do software livre, está todo mundo para lá de dar idade. Até parece que a humanidade, hoje, está interessada em fazer isso. Acha que todo mundo está realmente interessado no interesse do outro? Sinceramente, esse conceito de compartilhamento já está muito presente no nosso dia a dia. Eu vou mostrar para vocês. Bolo de cenoura do chocolate. Digam para mim, vocês acham que a mesma pessoa que percebeu que dava para fazer bolo de cenoura foi a mesma pessoa que descobriu que dá para vender o chocolate e se juntasse tudo isso para a nossa beleza e ser bolo de cenoura do chocolate? Provavelmente não, certo? E é interessante que, embora essas duas pessoas que descobriram isso, não fossem obrigadas a dar a sua receita para a humanidade e continuar seguindo adiante, eu tenho certeza que a mãe ou a avó de cada um aqui faz o melhor bolo de cenoura do chocolate. Não é assim? Por quê? Porque todo mundo tem a receita e pode customizar a gente para descrever a necessidade da sua família. Então, por que é que na questão do software teria que ser diferente? Não necessariamente. Nós podemos muito bem juntar o código-fonte, a ideia de alguém, e mais, a ideia de uma outra pessoa e falência de outra pessoa e nisso vai dar como resultado há uma infinidade de softwares que nós já temos no mercado. Nesse conceito, nós entramos na parte de Gui no Linux. O que é isso? É exatamente essa mesma ideia. Está bem que está todo mundo sentado e aquilo é a minha história. Há muito tempo, um cara chamado Richard Talman, ele estava com a ideia de fazer um projeto de um sistema operacional totalmente livre. Vamos imaginar o sistema operacional como se fosse um corpo humano. Eu sei que a gente não faz corpo humano toda semana, só que se a gente for pensar como seria feito um corpo humano, ele ia começar pelo quê? Pelo cérebro, coração, sangue, essas coisas? Normalmente não. A gente ia começar pela estrutura do corpo, pela coluna, pelas pernas, pelos braços e assim vai indo. Eles fizeram exatamente essa ideia. Começaram pela estrutura do sistema operacional. Isso é o projeto de Nu. Só que faltou uma coisa extremamente importante. é o coração. O coração do sistema operacional chamamos ele de Kernel. E nisso entra a parte do Linux Corpus e o Linux. Então, o Linux é, na verdade, o Kernel, o coração, que foi incorporado a toda a estrutura do sistema operacional, que é a parte do projeto de Nu. E disso surgiram vários e vários sistemas. Então, nessa imagem, deixa bem claro, isso aqui são os mascotes, tá bom? O GNU Linux nada mais é do que toda a estrutura. GNU faz o Kernel Linux, certo? Bem, desse conceito de GNU Linux, surgiram as distribuições de GNU Linux. Eu achei na internet uma descrição bastante interessante e eu gostaria de ver pra vocês. Distribuição de Nu Linux é um sistema operacional incluindo o Kernel Linux e outros softwares de aplicação, formando um conjunto. Distribuições, ou distros, mantidas por organizações comerciais como a Red Hat, o Google, o SUS e o Madriva, bem como projetos comunitários como o Degra e o Gentu, montam e testam seus conjuntos de software antes de ser disponibilizados ao público. O que significa tudo isso? Um cara, com certeza, estava precisando de um sistema que tivesse, por exemplo, uma edição de imagem. Um outro gostou desse sistema e estava precisando de uma edição de texto. Outra pessoa quis se preocupar com atessórios, como, por exemplo, calculadora, calendário, colocaram tudo isso numa panela e aí se surgiram as distribuições. Cada distribuição tem o objetivo de atender a determinado tipo de usuário. Nós temos, por exemplo, distribuições voltadas para a educação, nós temos distribuições voltadas para usuários iniciantes, nós temos distribuições voltadas para pessoas que, por exemplo, trabalham com parte gráfica, parte de mídia e assim por aí. Tem centenas e centenas de distribuições. Trouxe aqui algumas imagens apenas de alguns exemplos que eram, caso, Délia, o Ruto, o Fedora, o Suzy, o Rete-Rete, o Andrisa. No caso do Suzy, por sinal, é interessante que ao longo do dia vai ter uma palestra do Suzy. Então, recomendo também. Bem, por enquanto, eu já lancei um monte de informações e eu estou ganhando um pouquinho de uma conselhinha de interrogação aí. Eu vou apresentar para vocês um vídeo em que vai mostrando toda a evolução dessa parte de dinônio e aí, com certeza, vai esclarecer bem mais as informações, certo? Um momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos hoje o período de mudanças mais fascinante até agora. Iniciada no final do século XX, a revolução da informação transcende os limites da nossa capacidade, tornando imprevisíveis e inimagináveis os benefícios que se apresentarão para a humanidade. Nessa era, as pessoas estão aprendendo a adequar-se rapidamente às grandes mudanças que acontecem em intervalos cada vez menores. Para aproveitá-las no momento certo e obter ganhos de produtividade em escala, dinamizando resultados e processos, é preciso um alto senso de oportunidade. A busca incessante por mudar, aprimorar e principalmente evoluir, levava um estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinki, Linus Torvalds, a desenvolver um sistema operacional que mais tarde seria consagrado com o nome de Linus. Ao desenvolve-lo, Linus quebrou todos os conceitos comerciais da história e deixou aberto o código-fonte do sistema. Surgiu aí uma grande mudança, um fenômeno sem precedentes na história da evolução humana, a do software livre. 1992 No momento em que a linguagem Java era criada, a SUSI foi fundada e surgiram as primeiras distribuições Linux, como a Safe Learning System Linux. Formou-se então uma verdadeira comunidade de cooperação, com milhares de desenvolvedores ao redor do planeta, trazendo consigo mais uma mudança impressionante, a forma de trabalho e desenvolvimento de projetos. 1993 Saem os primeiros CDs com o Linux, acompanhando o lançamento dos projetos Dether e distribuição Slackware. O desenvolvimento do Linux é ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso porque quando o Ocidente encerra-se uma jornada de trabalho, uma nova jornada começa no Oriente. O que faz servir soluções sejam desenvolvidas, testadas e concluídas com muito mais velocidade e rapidez. 1994 Relançado o Terno 1.0 Neste ano, o Caldeira é ininterrupto.